Nesta terça-feira, ao meio-dia e cinquenta e nove minutos, começou o verão dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois. Nesta primeira semana que marca a nova estação e a véspera do Natal, são esperadas madrugadas frias e tardes quentes, com máximas que podem chegar a até trinta e três graus centígrados. Chuvas estão previstas para os fins de tarde e início das noites, no formato de pancadas isoladas. Segundo o site Climatempo, as temperaturas para a nova estação devem ficar cerca de quatro graus e cinco graus centígrados acima do normal. Para esta semana, a variação de temperaturas será de treze até trinta e três graus centígrados. As máximas devem ficar mais amenas a partir de amanhã, quarta-feira, quando o retorno das chuvas é esperado. Isso porque, atualmente, a região está sob a atuação de uma massa de ar seco, que em breve deverá perder forças. Com a transição, a instabilidade deverá retornar, o que pode proporcionar a formação de nebulosidade e nuvens de chuva. Ainda de acordo com o site Climatempo, na quinta-feira há a possibilidade de chuvas fortes para Pinhuí e toda a região. A variação da umidade relativa do ar prevista é de 40% a 100% para toda a região sul e centro-oeste de Minas.